E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como dividir a tela no seu celular Motorola. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você conseguir dividir a sua tela entre dois aplicativos que você queira utilizar ao mesmo tempo, tá? Então, você vai conseguir dimensionar essas duas telas numa tela só, para você conseguir mexer ao mesmo tempo, tá? Em que um aplicativo tenha mais tela, o outro aplicativo tenha um pedaço de tela menor. Então, o passo a passo é bem simples, tá? Você só tem que saber aí quais aplicativos você quer utilizar em tela dividida, tá? Eu, por exemplo, vou utilizar o aplicativo do Google Chrome, que é o navegador, e o aplicativo da Play Store, como se eu estivesse procurando algum aplicativo na Play Store. Então, você vai abrir os dois aplicativos que você quer utilizar. Por exemplo, vou abrir a Play Store, pronto, agora eu vou minimizar ele, deixa ali, e vou abrir agora o Google Chrome, que é o outro aplicativo que eu quero utilizar em tela dividida, tá? Funciona do mesmo jeito se você fizer com o YouTube, com algum aplicativo de banco, tá? O que você tem que fazer é só abrir os dois e deixar eles ali abertos em segundo plano. Agora, pra gente utilizar a ferramenta de tela dividida, você vai ali nas teclas de navegação e você vai tocar na tecla quadradinha, tá? Que é pra gente poder visualizar esses aplicativos que estão rodando em segundo plano. Aí, tá vendo ali onde a gente tem o ícone do navegador do Google Chrome em cima da tela? A gente tem os ícones dos aplicativos em cima, eu vou tocar em cima do ícone do Google Chrome, de um dos aplicativos que eu quero dividir a tela, ó, tocar ali em cima mesmo. Ele vai me dar ali uma caixinha com informações do app e a informação tela dividida. Vou tocar em tela dividida, ó, o primeiro aplicativo ele já entra ali em tela dividida e ele me pede pra eu selecionar o segundo aplicativo que eu vou utilizar em tela dividida. Daí você toca no outro aplicativo e ele já divide a tela entre os dois, tá? Se você arrastar ali a barra preta no meio, você consegue diminuir e aumentar quanto de tela cada um vai ter, tá? Se você simplesmente arrastar tudo pra baixo, você fecha a tela dividida, tá? Aí tem que fazer o mesmo procedimento pra abrir novamente. Então, toda vez que você for fazer o procedimento, é só você entrar ali no íconezinho de quadrado, na navegação mesmo, selecionar qual aplicativo você quer deixar em tela dividida, ó, você também vai conseguir utilizar algum aplicativo específico lá em cima em tela dividida enquanto você navega no seu celular, tá? Então, é todo um procedimento muito simples. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!